Oi, 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 tudo bom com você? Tudo bom com você? Hoje eu vou fazer um make bem básico em você e pra aproveitar também eu já vou falar um pouco daqui da minha cidade, da minha cultura pra vocês conhecerem, tá? Teve algumas pessoas que pediram, então eu vou fazer esse vídeo hoje pra você, tá? Pra você relaxar, relaxar e conhecer minha cultura ao mesmo tempo, tá? Primeiro, primeiramente vou passar um sérum e esse clareamento aqui, ó, esse clareamento pra agir quando você tá de maquiagem, quando você estiver de maquiagem, maquiagem, maquiagem. Esse aqui são os sérums, sérum que eu vou passar em você. Eu tenho esse vitamina C e esse também clareador, clareador. E também ele serve pra hidratar o rosto durante maquiagem, o que você acha? Vou passar os dois em você, tá bom? Primeiro, primeiro eu vou passar esse. Esse aqui primeiro. Vem cá, vem. Um pouquinho. Um pouquinho. Mais um pouco. Agora o outro. Prontinho, prontinho. Agora eu vou espalhar com meus dedinhos. Pra quem não sabe, eu moro aqui em Parintins, no Amazonas. Moro aqui desde o dia que eu nasci. Na verdade, não nasci em outro lugar, mas aqui em Parintins mesmo. Vou espalhar mais um pouquinho. Prontinho, espalhei. Agora eu vou passar aqui o clareador que eu falei. Esse aqui é o clareador. Vou passar um pouquinho em você. Prontinho. Aqui em Parintins, pra quem não sabe, acontece um dos maiores festivais a céu aberto. Que é uma disputa entre Boa e Bombar. Que é o Garantido e o Caprichoso. Eu vou mostrar a foto aqui pra vocês do Garantido. Esse é o Garantido. Um pouquinho com o coração na testa. Um coraçãozinho. E o outro lado aqui é o Caprichoso. Ele é preto com o coração, com uma estrela na testa. Esses são os banhos de Parintins. E agora eu vou passar aqui a base. A base, a base, a base. Ela é espalha muito rápido. Mais um pouquinho. Essa base, ela espalha muito rápido. Muito rápido. Prontinho. Aqui em Parintins a festa ocorre apenas 3 dias ao ano, no caso 3 dias em 1 ano ocorre essa festa aqui em Parintins. Eu tenho algumas imagens do Bombardum, vou mostrar para vocês agora, essas são imagens do Bombardum. E nesses 3 dias de festivais ocorrem apresentações dos bois, com alegrias, apresentações de indígenas, lendas amazônicas, as lendas que eu já contei aqui no canal, do Curupira, da Cobra Grande e muitas outras lendas e histórias contadas aqui, são contadas nessa disputa do festivais aqui. Elas são muito bonitas inclusive. Muito bonitas, bonitas. Os artistas daqui de Parintins, a maioria vai para o carnaval fazer aquelas lendinhas que vocês vejam lá, os artistas daqui que vão para lá fazer, desenhar, eles são muito conhecidos. Então, cada boi tem um curral. Agora eu vou passar o quê? Agora eu vou espalhar esse blush. Bem espalhadinho. Cada boi tem um curral que pode estar ensaiando ali. Agora atualmente a gente está ensaiando para show de turista, porque tem muitos navios para cá para assistir um show à parte, que é o Gretilho Caprichoso. Também tem grupo de dança que eles ensaiam meses antes para várias apresentações, que o boi é convidado para apresentar pra ele em festa em vários locais. Eu já passei o blush e a base, né? Agora vou fazer um pouco essa sobrancelha com esse, para pentear bem, para ficar bem certinho, tá? O Gretilho é o Gretilho Show, o grupo chamado. Mais um pouquinho. No Caprichoso tem o CDC, o grupo de dança Caprichoso e o Truppe. Eu já nasci no Caprichoso e atualmente nasci no Gretilho, né? Mais por hobby, mais por diversão, porque eu gosto muito de dançar. Tenho dois gloss no batom e vou mostrar para você cada um qual você quer, tá? Qual você preferir, você me fala, tá bom? Vamos ver esse batom aqui, né? Vamos ver esse batom. Esse batom que já me lembro, eu garantia inclusive. Nos dois, vou falar mais um pouco, olha como é esse aqui. Muito cheiroso, cheiro de um. Tem a Rainha do Falcó, tem a Cunha Poranga, tem a Pota Estandarte e tem o Pajé. Nos dois boys, no caso. E tem aí, tem galera, e tem levantador de toadas, apresentador, e tem também os que pagam nota, que são as alegorias, as danças. E a Cunha por aí vai. Agora eu vou mostrar outro, esse gloss aqui, ó. Sol de chiclete. E o outro, que é mais simplesinho. Mais simplesinho e muito bom, muito bom. Qual você quer? Pode ser esse? Ai, você fez uma mesculha, vou passar em você. Mais um pouquinho. Ficou muito bom seu make, espero que você tenha gostado de conhecer um pouco da minha cultura.